E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Coloquei o viveiro dos periquitos aqui no sol porque eles tomaram um banho. Hoje tá muito quente aqui, então eu decidi dar um banho neles. Todo mundo tomou banho, já secou. Coloquei um mix de sementes aqui pra eles estarem comendo agora. Tá todo mundo comendo. É o lanche da tarde, né? Porque agora é de tarde. De manhã eles já comeram. Agora eu coloquei só um reforço, né? Pra eles não ficarem com totalmente o papo vazio. E galera, se você é novo, tá chegando agora e gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like aqui no vídeo, isso ajuda bastante. Se inscreve aqui no canal caso você ainda não for inscrito. E ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum conteúdo que eu postar aqui no canal. Beleza, rapaziada? Então tá todo mundo aqui comendo agora. Olha que top. O viveiro tá bem cheio agora, tá bem colorido. Lá do outro lado também. Aquela furva que eu trouxe aqui, rapaziada, ó. Essa furva aí, ó. Ela formou casal. Ela é uma fêmea mesmo. Ela formou casal com o verdinho daquele ali, ó. Portador de furva. Vou deixar os dois reproduzirem. Quando eles estiverem na idade ideal, né? Porque eles são bem novos ainda. Mas mais pra frente eu vou deixar eles reproduzirem. Vou atatalizando vocês hoje, galera. O casal de Texas. Já tem novidade. Aí, galera. Esqueci também de falar pra vocês, ó. Aquele nosso machinho ali, Arlequim, ó. Aquele ali em cima ali que tá na tela. Que tem a asa cortada. Ontem à noite, não sei o que aconteceu. Os periquitos ficaram bem assustados à noite. Lá pra umas onze e meia, mais ou menos. Onze e quarenta. Ficou bem assustado. Ficou voando aqui no viveiro. Não sei o que aconteceu. E devido a ele ter a asa cortada, né? Porque eu já ganhei ele com a asa cortada. Ele se machucou, galera. A asa dele se machucou, né? Porque ele não consegue voar. E com os outros periquitos assustando ele. Ele tentou voar aí. E eu vi que tava tudo sujo de sangue. Eu tô caçando quem que era. E era ele aqui, galera, ó. Tá vendo que tem até umas marcações aqui, ó. Na asa dele, ó. Marca de sangue, galera. Porque ele se machucou. Por isso que eu não gosto de cortar a asa de ave. Machuca a ave. Ela tenta voar, machuca. Como ele não consegue, se eu arrancar a pena dele, eu acho que vai ser pior. Então eu vou deixar crescer naturalmente, né? Quando ele estiver na muda, pra crescer a pena, eu vou e deixo nascer pra voltar ao normal. Porque se arrancar a pena, ele vai tentar voar e vai sair mais sangue ainda. Então eu vou deixar assim. Mas é por isso, ó. Ele se assustou e machucou bastante. Tá vendo? Esqueci de falar pra vocês. Então eu não gosto de cortar a asa de ave. Ele é um machucinho tão bom. Sustou. Eu até vi umas manchas de sangue no puleiro. Agora não tem mais porque eles tomaram um banho, né? Molhou o puleiro e saiu. Mas é isso aí, ó. Queria deixar bem claro pra vocês que eu não gosto de cortar a asa de periquito por causa disso. Então eu vou atualizar vocês, ó. Tá até ali, ó. Eu já separei. Aqui é o casal, rapaziada, que eu formei, que vocês viram aí, né? Nosso machucinho violeta com a nossa Texas verde, da linha verde. Eu vou estar colocando a gaiola aqui. Vamos colocar aqui que fica até mais fácil, né? Vamos pegar aqui com cuidado. Eu já tirei. O machinho aí, ó. Machinho muito bonito. Muito bonito mesmo. Então, rapaziada, o que aconteceu? Formei esse casal aqui, ó. Eu ia falar pra vocês quanto tempo demorou, né? Pra ter aceitação e tudo mais. Ia fazer atualização diariamente aqui no meu canal pra vocês. Então, esse casal eu formei, galera. Eles formaram aí no terceiro dia. No terceiro dia ela formou o casal com ele. E pra estar botando demorou mais ou menos aí uns nove dias. Ela botou o primeiro ovo. Eu fiquei tão feliz que ela botou o primeiro ovinho. Eu vi o ovo aqui dentro do ninho. Vou abrir aqui pra vocês daqui a pouco. Ela botou o ovo no outro dia. Eu fui ver, conferir. Ela jogou o ovo pra fora. Eu achei ele no fundo da gaiola. Debaixo da grade aqui, né? Tava no fundo e quebrado. Não sei por que ela fez isso. E isso aí me desanimou um pouco. Mas deixei o casal aqui mesmo. Voltei no outro dia e ela tinha botado mais um ovo novamente. Esse segundo ovo ela continuou chocando. Não jogou pra fora. Aí voltei depois. É, que é um dia sim, um dia não. Voltei no outro dia pra conferir se ela tinha botado. Ela botou mais um ovo, rapaziada. Esses dois ovos que ela botou ela tá chocando normalmente. Vou abrir aqui pra vocês, ó. Ela botou três ovos. O primeiro ela jogou fora e os outros dois ela aceitou. Ela tá chocando. Vou abrir aqui, ó. Ó. A fêmea saiu. A fêmea é essa pra quem não conhece. Casal de Texas. Então tá aqui, rapaziada. Não tem como fazer ovoscopia porque não tem nem quatro dias, né? Que tem esses ovos aqui. Então não tem como fazer ovoscopia. Mas deixa eu ver, ó. Os ovos estão quentes. Tá bem quentinho. Ela tá chocando. É a primeira reprodução desse casal. O macho nasceu na minha criação. A fêmea eu fiz uma troca com um amigo. E tá aí, ó. Esse foi o resultado. Consegui dois ovos. O primeiro ela jogou fora. Na verdade, o primeiro eu acho que ele quebrou aqui dentro, galera. Porque tem uma marca aqui. Eu não sei se vocês conseguem perceber que ficou a marca do ovo quebrado. Ele rachou bem no meio. Encontrei ele no fundo da gaiola aqui, ó. Depois disso ela botou dois. Tá chocando. Não sei se ela vai botar mais. Se ela tiver que botar vai ser hoje. Então, vamos aguardá-la tá botando em mais ovos, né? Vamos ver se ela vai botar. Não sei se ela vai botar mais. A ovelha dela tá bem inchada ainda. A ovelha dela tá bem inchada. Então, creio eu que ela possa botar mais sim. E vamos aguardar, né, galera? Vou esperar mais ou menos uns oito dias pra fazer o voscopio nesses ovos porque eu não vi eles dois acasalando. É, eu não vi, né? Mas é assim. Aqui na minha criação eu costumo ver os periquitos acasalando. Quando tem que ver eu vejo na hora mesmo conforme o casal. Já dei sorte nisso. Mas esses aqui eu não vi acasalando. Nem o do fulvo, né? Do fulvo também eu não vi. Mas eu tô torcendo pra esses ovinhos aqui estarem engalados. E, rapaziada, esses dois aqui formaram o casal, ó. O Texas com a cara de carvão. Estão cruzando direto aqui dentro do viveiro. Aí, ó. Tá alimentando ela. O bobeu até deixa eles reproduzirem. Queria mostrar pra vocês também uma novidade que eu consegui aqui, ó. Três pintinhos caipira. São três franguinhas. Não quis galo. Se ligar o flecha. E, ó. Tem um carejó. E dois marronzinhos, ó. Eu vou deixar esses viveiros aqui só pra eles, rapaziada. Eu tô querendo separar as codornas. Vou tirar as codornas daqui. Vou colocar no viveiro. E eles não estão brigando. Mas eu quero deixar separado. E as calopsitas também. Eu tenho três calopsitas, né. Vou pegar o chiquinho. Vou colocar num viveiro separado também porque ele é manso. E aquela fêmea ali com aquele macho eu vou deixar junto pra tá reproduzindo. Ele é bem novo, então vamos ter que esperar um pouco. Mas eu tô tentando fazer isso. Vou colocar as calopsitas nesses viveiros aqui, ó. Que eu tenho aqui sobrando. As codornas eu vou... Eu tenho um outro viveiro ali que eu vou colocar o chiquinho. E as codornas eu vou ver onde que eu vou colocar. Mas então. Esse machinho aqui, ó. Ele é até manso, galera. Ele vem no dedo e tudo mais, ó. E dá uma briscadinha. Ele não tem medo. Porque ele é bem novinho ainda. Acho que ele tem seis meses por aí. E vou tentar reproduzir com aquela fêmea melhor. Deu uma briscadinha no meu dedo e vou pra lá. Mas é isso, galera. Os outros periquitos estão ali, né. No galão. E aqui, ó. Nosso Texas. O sol tá bacana hoje pros periquitos, né. Tomaram um banho. Tá tudo esticadinho. Tudo limpinho. Show de bola. E, ó. A fêmea não voltou ainda pro ninho. Mas é isso, galera. Eu vou estar atualizando vocês, né. Quando eu for fazer a ovoscopia. Porque eu tô torcendo pra esses ovos estarem galados. Quero muito tirar filhotes desse casal aqui. É um casal muito top. Fêmea palina. Macho comum. Tá aí, galera. Casalzinho que eu formei aqui na minha criação. Eu vou formar outros, né. Eu tenho mais Texas aqui e pretendo formar. E vou formar um casal também com esse machinho aqui, ó. O nosso ADH. Essa fêmea aqui, canela, também eu tô querendo formar um casal com ela. Só não sei qual macho eu vou colocar com ela. Mas pretendo sim. Não é projeto nenhum. Quero apenas estar reproduzindo. Os filhotes que nascerem aqui eu vou estar vendendo, né. Vou formar bastante casal, ó. Como eu falei pra vocês, ó. A fulgo com o verdinho portador. Formar um casal. Vou deixar de reproduzir também. Show de bola. E é isso aí, galera. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Se inscreve aí se você não for inscrito. Deixa o like no vídeo que isso ajuda muito. Compartilha também. Tem gente que assiste o vídeo e não compartilha. E é isso. Vou atualizando vocês nesses casais aqui, né. Do Texas e do Fulvo. Vou fazer um vídeo do Fulvo também porque ela botou mais ovos. E eu tenho que ver se tá galado. Mas creio eu que tá assim. Então é isso, galera. O vídeo de hoje foi esse. Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus. Deixa um comentário aqui positivo. Alguma sugestão de vídeo. E até o próximo vídeo. Falou!